Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje a Márcia Barbosa vai deixar o link desse sabão líquido, tá, gente? Todo transparente, um sabão potente mesmo, tá? E quem que garante, pessoal, que esse sabão aqui, ele é feito de, olha só, de óleo usado, soda, não dá pra acreditar, né, pessoal? Mas é verdade. Mas na realidade, o sabão feito de óleo, de soda, de álcool, ele não fica usando sabão em pó, ele não fica assim, né, se você não fizer o processo do álcool, tá bom? Eu vou deixar o link desse sabão aqui na descrição do vídeo e já vou passar pra vocês. Você faz a receita do jeito que eu tô pedindo ali, que tá no link. Depois de 10 dias, você pega 1 litro de álcool, 46, e coloca. E mistura bem o seu sabão, tá, gente? Procura misturar, mexer bastante, né, pra poder agregar bem a mistura. Depois de 4 a 5 dias, você vai perceber que ele vai ter uma separação. Ele vai ter uma camada, né, em cima onde você vai tirar e a parte de baixo do seu sabão vai ficar assim, tá? Então, aquela parte que sobe é tipo uma espuma, gente, tá? Você não precisa jogar fora, mas ela cria essa separação pro seu sabão ficar dessa forma aqui, tá bom? Ele fica dessa forma, gente, ele fica igualzinho mesmo do mercado, se você fizer do jeito que eu tô te falando, tá bom? Porque o sabão, gente, caseiro, cada dia que passa, ele vai ter uma modificação pra quem não sabe. Isso é verdade, tá? Ele engrossa demais, ele fica todo grosso, sabe, gente? Ele fica com a dificuldade de sair da garrafa. Então, quando você for fazer o seu sabão, eu já indico vocês assim, não pôr corante. Deixa pra você colocar o corante, depois que você colocar o álcool, depois que você tirar aquela camada de espuma que vai ficar em cima, aí depois você vai ver que o seu sabão tá todo transparente, aí você pode colocar o corante, tá bom? Então, se você fizer do jeito que eu tô colocando no link, não tá mostrando, gente, porque eu fui aprendendo. Eu fui fazendo teste aqui na minha casa, então eu fui aprendendo. Então, mas eu vou deixar o link, porque o sabão, esse sabão que eu vou deixar o link pra vocês, ele vai ficar essa camada embaixo. Só que depois que você fez o sabão, gente, deixa ele descansando por 10 dias, coloca o álcool, mexe, aguarda mais 5 dias. Aí você vai ver, deixa ele quietinho lá, aí você vai tirando aquela espuma, aquela parte grossa que vai ficando em cima e seu sabão vai ficar dessa forma aqui, gente. Depois lá não engrossa mais, ela não tem modificação nenhuma mais, não separa o corante, tá bom? Quando você coloca um corante pra sabão mesmo, entendeu? Ele fica maravilhoso. E se você quiser potencializar o seu sabão também, você pode estar colocando um litro de água oxigenada volume 10 pra ferimento, tá? Pra ajudar na potência da limpeza das roupas que não estragam o seu tecido. Ou você pode estar usando um tiramancha comprado do mercado, colocando um litro no seu sabão. Lembrando, pessoal, pra quem não sabe, depois que você faz a experiência com o álcool, ele sai todo o cheiro de ranço que fica no sabão. Porque todo o sabão feito de óleo, ele cria aquele cheiro de ranço. E quando você faz esse processo, gente, ele pega rapidinho, qualquer essência que você colocar, ele pega. Até aquela essência que tem do próprio sabão líquido, fica no seu sabão. E eu te garanto, a Marcia Barbosa garante pra vocês, tá bom? Então, vou deixar aí pra vocês tudo anotadinho, qualquer coisa, deixa seu comentário. Gente, deixa seu like, se inscreva no meu canal pra tá me ajudando. Esteja aí assistindo os anúncios pra tá ajudando o nosso canal, tá bom? E se você já fez esse teste, se você for fazer, volte aqui e comentar pras outras pessoas também conhecer o processo do álcool aí, tá bom? Até um próximo vídeo, que Deus abençoe a todos. Tchau.